Olá, olá, olá! Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Fica comigo que nesse vídeo, nesse passo a passo de hoje, eu quero compartilhar com você duas coisas. Uma é sobre uma experiência que nós tivemos com detergente, tá? E a outra é sobre o nosso limpa-piso, a eficiência do nosso limpa-piso na prática. É isso que nós queremos compartilhar com você nesse vídeo, nesse passo a passo de hoje da Casa do Sabão. Se você não é inscrito no canal, ainda se inscreve agora. É um vídeo por dia do segmento Saboaria Tresanal, Formulação Cosmética, Saneante e Dome Sanitário. Na descrição desse vídeo, você vai aí no Saiba Mais, vai lá na descrição, vou deixar uns links importantes para você estar acessando aí, tá? Inclusive do nosso curso. Investimento pequenininho, você vai adquirir um grande conhecimento do segmento Saboaria Tresanal, Formulação Cosmética, Saneante e Dome Sanitário. É isso mesmo, não perca mais tempo, tá? Compartilha este vídeo para que você possa ajudar mais pessoas. Quando você acabar de se inscrever no canal, vai aparecer um sininho. Mas sabe o que você faz? Clica no sininho para você ser avisado toda vez que a gente estiver soltando um vídeo novo. É muito conteúdo, é muita coisa boa que na Casa do Sabão nós temos compartilhado, tá? Detergente, deixa eu explicar para você aqui. Esse aqui é o nosso detergente neutro, né? O detergente amarelinho neutro, normal, tá? E tem uma cliente nossa que ela compra sempre de galão, de 10 litros, de 5 litros, que ela compra nosso, né? E o que ela faz? Ela usa os vasilhames antigos que ela tinha, desse pequeno aqui, e ela despeja para poder estar usando. E houve uma experiência, algo que aconteceu com ela, até trouxe o detergente aqui para mostrar. Você vê a experiência, olha aqui. Esse que está aqui, era o mesmo desse, certo? Ela comprou de galão, galão grande, para poder estar usando. Quando ela pegou esse frasco aqui, e estava com um dedo de detergente antigo, estava sujo ainda, né? De um detergente antigo que ela tinha comprado no mercado. O que ela fez? Ela despejou por cima, olha o que aconteceu. Ele é o mesmo desse, tá? O nosso detergente, que a gente ensina no nosso curso também. Detergente neutro, amarelinho. Quando ela despejou, ele ficou todo assim, ele ficou branco, ficou branco cento, olha só. Ela acabou de despejar, aconteceu esta reação. Nós sabemos qual foi a química, né? Que foi usada nesse detergente, que estava esse restinho embaixo. Nós sabemos a química do nosso, mas desse nós não sabemos. Mas teve essa reação imediata. Com certeza não foi a mesma química que foi usada. Porque se tivesse sido a mesma química que nós usamos para fazer isso, ele ia colocar, simplesmente não ia acontecer nada. Ia ficar igual, tá? Esse aqui. Que é o nosso detergente original, detergente neutro, o amarelinho, para lavar louça. Quando ela despejou, aconteceu isso. Uma reação química, imediata, instantânea, aconteceu isso aqui. Por isso que eu pedi ela, falei, me empresta aí, para me levar, para a gente poder estar mostrando aí para o inscrito do nosso canal. Não afinou, viu? Continuou o viscoso, a viscosidade continuou. Porém, o aspecto dele, a cor dele mudou imediatamente. Então, eu queria compartilhar com vocês esta experiência do detergente, tá? Então, isso aí é muito interessante. Então, a química que a gente vai usar, as formulações que a gente vai usar. Às vezes, a pessoa quer trocar um produto, uma química, com a outra, para poder estar usando. Tem pessoa que anda lá e fala assim, Ah, eu posso usar tal química, no lugar de tal química. Nem sempre pode. Nem sempre. Porque tem química que ela tem uma reação totalmente diferente da outra. Junto com a outra, principalmente. Por exemplo, tem espessante. Tem espessante que junto com a química dá certo. Tem espessante que junto com certa química não dá certo. Tem que ser com aquela química certa. Então, por isso que não dá para trocar a química sem saber se a química tem aquelas mesmas funções. E se ela dá certo junto com aquelas químicas que estão fazendo aquele produto. Então, a gente explica. Por isso que a gente tem a apostila. Dentro do nosso curso, a gente tem a apostila entendendo as químicas. Ela vai junto, né? A apostila com as formulações, com as receitas. E tem, de acordo com os vídeo-aula passo a passo. E tem a apostila entendendo as químicas. Que é uma apostila separada, entendendo as químicas. Onde a gente explica a função de cada química. Para que aquela química serve, né? Justamente para evitar esse tipo de coisa. Para evitar de trocar uma química aí. E não tendo o resultado desejado, né? Eu quero agora mostrar para vocês. Aqui é o nosso limpa-piso, né? Olha a viscosidade desse limpa-piso. Olha para você ver. Olha. É algo maravilhoso, viu? Algo realmente maravilhoso. E tem uma eficiência tremenda. Eu quero mostrar para você, na prática, tá? Na prática, num banheiro. Vou deixar o meu ali para poder fazer esse teste. Sabe aquele amarelão que forma ali onde cai a água do chuveiro? Aqui perto do ralo, ó. Aquele lodinho que forma. Olha o amarelo, ó. Está vendo aqui? Esse piso está amarelado, certo? Olha só para você ver. Amarelado. O ralinho aqui tem aqueles lodinhos que grudam no ralo. Olha o amarelado do piso. A eficiência desse nosso limpa-piso é algo fantástico, viu? É algo fantástico. Vou mostrar para você aqui. Na prática, né? Ó. Você coloca nele. Você pode colocar assim um borrifador nele. Ó. Mas que é isso, ó. Vamos borrifar aqui. Não precisa usar muito. Por isso que ele dura muito, a eficiência dele, que é algo fantástico. Agora, pegar a vassourinha, né? E estar esfregando e deixar por alguns minutinhos. É coisa de minutos, viu? Cinco minutinhos. Você vai ver o resultado. Ó. É cinco minutinhos. Passar o rodo aqui. Você vai ver a diferença, ó. Cadê aquele amarelão? Ó. O amarelão já era, ó. O piso fica clarinho, já era bem pertinho para você ver. Olha para você ver. Cadê o amarelão? Tirou todo o amarelão. É algo realmente fantástico, viu? Sabe aquele amarelo que forma na parede? Olha para você ver, ó. Tá amarelado, né? Olha a parede, ó. O canto, né? Olha aí. Olha o amarelo do canto, ó. Vou borrifar ele. Olha para você ver. Vem com... Vem para o piso e faz isso aqui, ó. Mas o que é isso? Quando a gente esfrega, aqui vai esfregar com a buchinha. Ó. Com a buchinha. Esfregou, ele espumou. Deixa... Olha os cantinhos, ó. Tá vendo esse cantinho que cria esses lodos? Você passa ele. É cinco minutinhos. Você passa, deixa um pouquinho, depois você volta e esfrega. Olha os cantinhos, ó. Ó. É algo realmente fantástico a eficiência desse nosso limpa-piso. É interessante. Ele é um limpa-piso que ele não vai danificar os esmaltes do nosso piso, viu? Não é que limpa-piso ácido que vai danificar. Nada disso. Ele é alcalino. Ele vai limpar o piso. Não vai danificar o esmalte. Ó. É cinco minutinhos. Vamos passar o rodo, para você já ver a diferença, viu? Ó. Passar o rodo aqui, não vai para você ver a diferença já. Ele já traz para a nossa cerâmica aqui do revestimento da parede. Ó. Cadê o amarelão? Saiu tudo. Remove todo o amarelão, remove todo o lodo, remove toda a sujeira do banheiro, esse nosso limpa-piso. É algo realmente fantástico, fantástico, a eficiência desse nosso limpa-piso. Quer aprender? Quer comercializar? É só você fazer o nosso curso da Casa do Sabão. Aproveita o investimento pequenininho. Lembra? Uma renda extra ou até mesmo a sua renda principal. Tem vários alunos que começou sendo uma renda extra e hoje se tornou a renda principal de toda a família. Através do nosso curso da Casa do Sabão, que tem ajudado muitas pessoas por esse Brasil afora. Eu quero falar para você um pouquinho sobre o álcool, né? Sobre este álcool aqui, ó. Quer mostrar para você a aparência deste álcool. Ó, este é o álcool ceto estiarilíquo. Álcool ceto estiarilíquo. Este álcool, ele não é inframável, ele não pega fogo. Verdade. Você já viu o álcool que não pega fogo? Este aqui não pega fogo, tá? E ele é de grãos. Ele é um álcool granulado, ó. Vou mostrar para você aqui. Ó. Olha a aparência deste álcool. Ele é um álcool granulado e ele não é inframável. Este álcool é um álcool que a gente usa para fazer cosmético. Este álcool, certo, este estiarilíquo. É algo realmente fantástico, não é inframável. Eu queria que você conhecesse esse álcool, viu? Muitas pessoas, tem muitas pessoas que não conhecem esse álcool. Por isso que eu queria mostrar para vocês aqui, é algo que a gente usa, né? Algo que a gente usa constantemente. Os álcool, eles são separados pelos seus nomes, que é pelo jeito que é feita a sua fabricação. Por exemplo, este aqui é o álcool ceto estiarilíquo, certo? Tem um álcool, esse aqui já é ó, esse já é extremamente inflamável. Esse aqui é o álcool etilíquo hidratante, né? Então o álcool tem as classificações pelos seus nomes, pela forma que ele é feito e também pelas suas porcentagens. Esse aqui, por exemplo, é um álcool setenta. Aí tem um álcool quarenta e seis, tem um álcool noventa e oito, oventa e dois. Então tem as suas classificações pelas suas porcentagens de pureza e também pela forma que ele é feito. Ele leva o seu nome. Uma explicação aqui rapidamente sobre o álcool. Mas eu queria mesmo era mostrar esse aqui, esse álcool, que ele não é um álcool inflamável. Tá, se esse vídeo te ajudou, deixa o joinha, compartilha para que possa ajudar mais pessoas. Fique com Deus e até o próximo vídeo.